Bate bola com Gustavo Doria Filho Uma coisa que me encanta muito, eu tenho tido o privilégio de estar muito próximo da inovação. Então, a gente virou realmente o hub dentro da América Latina e a gente tem tido a possibilidade de ver várias iniciativas que vêm surgindo aí. Você acha que vem aí muita oportunidade de novos produtos? Porque fica só para mim, não, daqui a pouco vai ser tudo monitorado e ninguém vai precisar de seguro para nada. Como é que você vê essa jornada a médio prazo? Esse mundo de mudança, muita gente enxerga mudança como insegurança. Nós precisamos entender que mudança gera oportunidade. Eu só vejo uma oportunidade. É, mudança gera oportunidade, não tenha dúvida nisso. É importante estar atento, entendendo o que está acontecendo. E a gente acompanha, como falava, a questão da instituição surtex, o que está acontecendo. Olha, nós não vimos ainda nenhuma solução de inovação, de uma ponta até a outra, total, totalmente inovadora. A gente fala muito aqui, fala-se muito no Brasil sobre vendas online, sobre internet, venda pela internet. No fundo, o que a gente tem percebido é que o consumidor é atraído para entender do produto pela web, pela internet, mas na hora de fechar ele precisa falar com alguém que quer falar com o corretor. Então, a web tem que ser enxergada como uma oportunidade para o corretor, para as seguradoras, para facilitar o trabalho, para conseguir mais leads, e assim por diante. O corretor vive se reinventando, está certo? Então, o corretor tem que lembrar o seguinte, o seu maior ativo, o corretor, é o seu segurado. Quando você tiver o seu segurado, a Porto usa o corretor, porque o corretor é a melhor opção estratégica para a companhia. Ela sabe que é o canal mais confiável, que entrega melhor o seu produto. Mais leal. Mais leal. E não tem nenhum plano de trabalhar sem corretor. Então, eu acho que essa possibilidade de estar aqui com você, nesse momento de mudanças, vem aí o nosso Conec, que também vai falar só sobre inovação. Então, Roberto, eu queria te pedir, com a gentileza, se você pudesse mandar um recado para o corretor de seguros de todo o Brasil, de Roberto Santos da Porto Seguro, por favor. Eu queria dizer para os corretores, através do canal aqui do Gustavo, do CPCS, dizer que o corretor de seguros está junto da Porto Seguro, a Porto está junto com o corretor de seguros há muitas décadas. E, independente de qualquer tecnologia disruptiva, inovação, modismos, a relação Porto Seguro-Corretor não vai mudar. A Porto Seguro acredita fielmente no canal do corretor de seguros. E a gente trabalha para isso o tempo todo. Gratidão, meu irmão. Beleza? Pura. Bate bola com Gustavo Doria Filho.